Quando a gente estiver trabalhando com umas relações mais complicadas, tipo um rotacional, um divergente, um engraviente envolvido, vai ter muitos operadores lá. Então, cada um desses operadores vai ter o DEL, de alguma forma. Então, para a gente não ficar em dúvida de onde ele está atuando, onde ele está derivando, a gente faz uma convenção aqui, que a gente vai usar o parêntese como forma de deixar claro em relação ao que ele está atuando. E quando a gente não usar o parêntese, também não é por acaso. Vai ser para deixar claro que ele não está atuando em mais coisas, só o que está à direita. Então, vou escrever aqui, por exemplo, DELK, AI, BJ. Isso daqui é para significar que a derivada está sendo tanto em AI quanto em BJ. Se eu tiver isso aqui, DELK, AI, BJ, isso aqui é para deixar claro que a derivada está atuando no que for imediatamente à direita dela. Então, aqui como seria um produto entre isso e isso, eu posso pegar AI e comutar o BJ para cá e agora eu escrevo DELK AI. Mas eu nunca posso pegar o AI e escrever para cá, por exemplo. Isso aqui é diferente de AI, DELK, BJ. Porque isso aqui seria um caso em que é uma derivada em relação a K da componente J de B vezes o resultado disso vezes AI. Não é isso que eu estou representando aqui. Então, isso é diferente disso. Tem que ficar claro com o uso do parêntese. Porque ele que vai garantir que tudo dê certo em várias situações que a gente vai trabalhando com mais que um desses daqui. Até mesmo para preservar, por exemplo, aqui a gente pode usar a regra do produto. Então, aqui a gente vai ter a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, por exemplo, aqui está claro em cada uma dessas facetas sobre onde isso daqui está derivando. Isso aqui está derivando os dois porque tem parênteses. Esse aqui só está derivando o AI. Esse aqui só está derivando o BJ. Esse AI eu posso pegar e escrever aqui sem nenhum problema. Não vai deixar dúvida. Essa derivada só está em BJ porque não vai ter um parênteses englobando o BJ e AI. Então, sempre que eu não tiver parênteses eu já sei. Isso daqui não está me causando ponto não. Eu sei que isso só está todo aqui e não está todo aqui junto também. Quando a gente está... Falando agora de separar uma componente de cada tensor, tem mais de uma forma de fazer isso. Só que tem a forma mais útil para o nosso trabalho de natação inicial e tem a forma que não vai ajudar tanto. A gente vai dizer que foi parte dela que a gente escolhe. Por exemplo, aqui no caso foi a 3.8, que é a conversão para a derivação. Aqui é 3.9, que é o uso de componente de natação inicial. Então, se a gente quer a componente K de um vetor, o que a gente pode fazer é multiplicar esse vetor, produto interno, produto escalado, por um vensor naquela direção. Essa direção pode ser a direção do eixo, qualquer uma do contrário, tanto faz. Desde que eu multiplique um tensor usando o produto escalado em um vensor, eu vou obter exatamente a componente desse tensor naquela direção. Então, por exemplo, eu tenho um vetor A e eu quero saber qual a componente de A nessa direção aqui. Eu faço o produto terra entre eles. Então, A é K e isso aqui vai dar o AK. Então, a gente pegou, tirou a seta de vetor, então a gente deixa de bar agora que é uma componente e a gente coloca o índice K. Isso daqui serve da seguinte maneira. Se eu pegar esse A e eu expandir ele em AK, EK e eu vier um produto aqui de EK, nos dois lados. No primeiro lado, eu obtenho isso. No segundo lado, EK vezes EK vai dar um e vai sobrar só o AK. Só que quando a gente está trabalhando, por exemplo, se eu quiser o produto vetorial entre B e A, eu devo fazer o seguinte, Y de J e K, a componente QI desse primeiro vetor, a componente J desse segundo vetor e vem com o vetor EK. Então, eu não vou chegar aqui, se eu pegar aqui J, pegar a componente J e escrever com o produto aqui. Então, eu vou pegar o BI, vou escrever desse jeito. O AJ, eu também escrevo A índice J. Se eu fizer isso, vai ficar A.EJ. Aí aqui vem o EK. Então, isso daqui ficou muito estranho porque, apesar de separadamente eu identificar isso aqui com o AJ, já tem uma pessoa aqui, aqui tem outra pessoa só que ele já está, já tem uma operação aqui com ele. Então, a gente não faz esse tipo de uso. A gente faz o seguinte, vai pegar o vetor, colocar a parêntese nele e um índice subscrito. O que isso significa? Que a gente está fazendo o que nós fizemos aqui, pegando A componente e desse tensor. Então, isso daqui equivale a fazer uma operação de pegar o B e fazer o produto escalar com AI. Eu vou visitar no BI. Para ficar claro, o B índice I é igual ao B, produto escalar com AI. Para qualquer índice que eu coloque em B vai dar certo. Então, eu posso colocar aqui, B é L, é L, escalar é I. Então, isso aqui vai dar B, L, delta de L e I. Aí eu atuo aqui e troco o L por I. Então, isso é igual a isso. Então, aqui, como a gente realmente escreveria, seria igual ao Y de JK. O B índice I seria BI. O A índice J seria AJ e o repetivo EK. A gente só não vai fazer essa conta aqui toda vez que precisarmos identificar a componente desse tensor de primeira ordem. A gente já vai fazer isso daqui direto. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um gradiente de um vetor, que ele vai ter dois índices, dois restores, tudo, para separar uma componente já é um trabalho a mais. Porque se eu fizer a componente K desse gradiente, eu vou colocar entre parênteses e colocar o K sobre escrito. Então, eu já sei que eu quero a componente K, por essa notação. Agora, o que vai ser a componente K? Bom, eu posso escrever esse gradiente em termos de K, vai ter que ter um índice K lá dentro, e vai ter que ter um outro índice também, porque o gradiente de um vetor precisa de dois índices. Então, eu posso escrever de dois fórmulos. Isso aqui com o delI AK, EI e EK. O primeiro tem como a componente ao primeiro, o segundo é o segundo. Mas eu também poderia fazer delK AI, EK, EI. Então, como eu disse que isso daqui, na direção de K, equivale a pegar isso e fazer o produto interno com um vetor de EK. Então, essa parte aqui eu escrevo como gradiente de A, produto interno com EK. Então, aqui eu vou ter que fazer o produto interno com essas duas para saber qual eu usaria. EK, EI e EK. Agora, eu tenho uma situação aqui. Isso daqui é zero. Claro, desde que I seja diferente de K. Se for igual a K, vai ser os três mesmos índices. Então, isso daqui vai ser igual a I. A gente pode entender que esses dois aqui, eles vão fazer um produto interno entre eles. Vai dar um. E vai sobrar uma I. Com... Aqui agora vai ficar... Deu I. AK é I. Depois de operar com esse produto escalar, a gente vai usar como nossa convenção para pegar uma componente do gradiente. E, portanto, vamos escrever assim. Então, sempre que nós fizermos a componente K de um gradiente, a gente vai pegar esse gradiente e vai escrever no segundo índice do versor, no segundo versor, a componente que a gente quer e a gente pega a parte que não tem esse versor. Então, vou fazer mais uma vez aqui para o indicador. Eu tenho um gradiente do gradiente de um escalar. Então, por exemplo, eu tenho essa situação. Se eu quiser a componente K disso daqui, o que eu vou fazer? Vou pegar isso e escrever de forma que o segundo versor tenha o índice K. Então, ficaria assim. Eu posso manter del I. Aqui eu tenho que mudar. Del K Φ. É I. É K. Então, certo? Como é o índice mudou, não tem problema mudar daqui para K. E agora eu sei que se eu quero o índice K, basta eu pegar o que não tem o versor K. Então, isso daqui é igual a isso. O motivo de a gente precisar fazer essas convenções é porque vai ser útil a gente pegar uma componente do gradiente, ou, se a gente tiver trabalhando com a anotação inicial, pegar isso daqui e conseguir reconhecer que isso daqui é a componente K do gradiente e desse gradiente. Então, isso daqui pode ter ficado um pouco confuso. Eu vou detalhar mais isso daqui. Esse EI e K, como a gente viu na parte do produto diário, ele pode ser feito com o produto matricial. Então, a gente vai pegar o EI como uma matriz 3 por 1, a gente vai pegar o EK como uma matriz 1 por 3, e o resultado disso a gente vai multiplicar por EK. do tipo de uma matriz 3 por 1. Então, se a gente fizer esse produto vai existir, porque a mesma quantidade de coluna e a mesma quantidade de linha aqui. O resultado disso vai ser 3 por 3. Então, a mesma quantidade de colunas daqui vai ser a mesma quantidade de linha daqui. O produto também vai existir e o resultado vai ser 3 por 1. Então, aqui vai sobrar um vetor, que vai ser justamente o VSOI. Basta tomar XI, YI e ZI com as componentes de EI, da mesma forma para cá e para cá. Depois de fazer esses 3 produtos noficiais, vai ser doido, vai resultar exatamente o EI. Esse daqui, se for feito, vai resultar zero. Então, é aqui que a gente vê porque a escolha tem que ser essa. Eu vou fazer agora um resumo do que eu disse aqui na parte 3.9 até agora. Para um vetor, a componente K desse vetor é igual ao vetor com parênteses e o K subscrito, que é igual ao vetor com subscrito K, isso daqui sem parênteses. Para um produto de A, que é a tendência de ordem mais alta que a gente vai trabalhar aqui. O componente K do gradiente de A é representado dessa forma. Coloca um parênteses com índice K e é isso daqui que a gente pode reconhecer. com a componente K desse gradiente. Essa explicação que eu fiz até agora foi para chegar aqui. Também pode ter no caso de um gradiente e de um gradiente onde estamos instalados. Componente K, um gradiente de um gradiente de FI, é igual a isso daqui entre parênteses com K subscrito. E é representado dessa forma. Aqui se eu quisesse o vetor A completo, eu só adicionaria aqui um vetor EK. Aqui se eu quisesse o gradiente de A, eu adicionaria o vetor EK. E aqui se eu quisesse o gradiente do gradiente de FI, eu adicionaria o vetor EK. Então aí é mostrando a forma com que é separado cada componente. que isso daqui vai ser bem útil quando a gente estiver trabalhando deduzindo as identidades vetoriais. Quando estiver aqui na parte 2, lá no capítulo 4, deduzindo e a gente tiver dificuldade em alguma dessas relações, basta voltar aqui e assistir de novo. Agora, vamos mostrar aqui como isso daqui vai ser útil. Se a gente quiser começar a escrever, isso aqui é em notação indicial. Isso aqui faz parte das aplicações. Tem uma identidade que começa dessa forma e ela vai estar lá no capítulo 4. A gente vê o seguinte, é EY de JK, que é um produto vetorial. Esse produto é o que está sendo representado aqui. Tem o primeiro vetor desse produto e o segundo vetor desse produto. Então eu quero o A no índice I. Peguei o primeiro vetor no índice I. Agora eu quero o segundo vetor no índice J. O segundo vetor é esse. E agora vem o EK. Certo. Agora, por que que precisou dessa seção 3, por favor? Isso aqui eu repito. Como é que é que se obtém a componente I do vetor A? É só escrever A índice I. Então aqui agora eu preciso da componente J desse vetor. Então basta eu escrever ele na direção de J. Aí eu vou pegar tudo que não for ver só é J e escrever aqui. Por exemplo, meu objetivo agora é achar B vezes C para ficar claro qual é a direção dele e o que é que é componente. Então eu vou escrever B vezes C de forma com que ele sobe com o V só é J. Por exemplo, a gente vê aqui que o terceiro índice do perguntador está sendo o terceiro índice que está correspondendo à direção desse produto vetorial. Claro que nem sempre é assim. Como eu já disse antes, pode ser o primeiro. Mas nesse caso aqui é o terceiro. Então a gente vai começar com escolher um perguntador de L, M e J. Por que? O J porque aqui o que é que sobe o V só é J. E aí o V só vai dar a direção e o resto aqui vai ser a componente J disso daqui. O L e o M eu coloquei porque eu não posso mais usar o índice I, o índice J e o índice K. Já está aqui duas vezes K, né? Aqui eu ainda coloquei o J porque vai aparecer o J uma vez aqui e uma vez no V só. Quando eu for substituir aqui eu não vou levar o V só. Então vai continuar com dois J só, não três. Aqui eu não posso mais escolher nem o I, nem o K. Então agora eu pego o primeiro, o primeiro vetor da componente do primeiro índice, o segundo vetor da componente do segundo índice e o U é J. Agora aqui já é simples. B índice L, C índice N, é J. Então isso daqui é B vezes C, índice J. Aí é J. Claro, todo vetor é igual a componente naquela direção vezes aquela direção. Aqui tem um índice que vai variar três vezes e vai somar na base para formar o vetor completo. Agora a gente quer isso daqui, a gente contou, então a gente volta aqui e escreve. No lugar disso vai ser Y de L, M e J, B e L, C e N. O E J não vem porque a gente quer só a componente e ao repito é K. Então quando a gente tem a prática, a gente vem daqui já direto para cá. Não é preciso fazer isso aqui toda vez. Aqui está ficando simples. Isso daqui a gente nunca vai fazer, de pegar só o vetor e colocar nesse erro. Quando já é um pouco mais complicado, a gente faz. Quando é o gradiente, ou seja, uma pessoa de ordem maior, a gente também faz. Agora com o que a gente já viu, dá para começar a ter uma ideia de qual é o próximo passo. Eu posso pegar, lembrando que isso daqui é um número real, é o número 1, 0 ou menos 1, né? Isso aqui é um componente, então eu posso comutar tudo aqui. Eu poderia agora pegar e posicionar o índice igual que tem aqui de OJ. Na terceira posição, então eu posso fazer uma permutação aqui usando as propriedades do tensor de índice B. Então seria IKJ, internacional de menos. Para não internacional de menos eu faria uma outra permutação, KIJ. Aí eu pegaria esse permutador e escreveria do lado desse. Aí eu já poderia usar a relação que foi dada aqui na seção 3.5. Abrir em dois delta de crônica. Aí eu poderia fazer um produto... Eu vou fazer isso aqui. Então aqui, YKJ, YLMJ, IBLCM e EK. De acordo com o que a gente viu aqui nas relações entre o delta de crônica e um segundo de leu-sevita, aqui a gente vai ter o delta de KL, delta de IM, menos o delta de KM, delta de IL. A IBLCM e EK. Eu quero chamar atenção para uma coisa que é na contagem dos índices. Tanto aqui quanto aqui. Lá na comissão que a gente fez aqui na última parte do capítulo 2, começando a soma, a gente viu que para ocultar a escrita do somatório, o índice precisa aparecer duas vezes. Só duas, né? Não pode ser uma nem mais do que ontem. Só que aqui, se a gente for olhar o índice M, por exemplo, aparecendo uma, duas, três vezes. Isso daqui é inevitável. A gente contorna essa situação admitindo que isso daqui não é só uma parcela, né? Que na verdade isso daqui está representando duas parcelas. Na hora que eu distribuir isso aqui e aqui, eu devo contar o M com esse M aqui, então só apareça duas vezes. Eu vou contar esse M com esse M, então só apareça duas vezes. Porque aqui tem duas parcelas. Apesar de uma primeira contagem parecer de três índices aqui. Então, se a gente tem uma soma, o vetor A mais o vetor B. E a gente quer a componente I disso aqui. Se eu tenho o vetor C vezes o A mais B. Isso daqui, como é o produto escalar, então vou colocar um índice para isso. E aqui vai ser o mesmo índice. A gente aprendeu no capítulo 2. Então, C índice I vezes esse vetor aqui, porque a soma desses vetores também é um vetor. Mais B e índice I. Agora, tem uma coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode seguir para cá. Então, C I A I mais B I. Mas isso daqui não é uma coisa boa, porque quando eu fiz isso, eu fiquei com três índices I aqui. Então, a gente precisa manter a consistência de ficar só com dois. Apesar de aqui ser a mesma situação. Aqui, na verdade, só tem dois índices em cada parcela. Tem duas parcelas. Então, eu conto esse I com esse I aqui, é uma contagem. Eu conto esse I com esse outro. Aqui é inevitável disso acontecer. Aqui é inevitável. Então, é preferível evitar. Em vez de fazer isso, a gente vem para cá e primeiro distribui o índice I. Então, a gente só vai jogar distributiva. Agora sim, a gente pode chegar aqui e usar a observação que a gente fez. C I A I mais C I B I. Isso aqui a gente sabe que é o produto escalar entre o vetor C e o vetor A. E daí a gente mostrou essa identidade assim aqui, que existe a distributividade do produto escalar em relação à soma. Então, assim que a gente vai usando a anotação inicial, eu vou completar isso aqui, para começar a dar os exemplos concretos de como a gente trabalha na anotação inicial. Aqui, quando eu distribuir isso, o ΔT vai agir trocando o índice. Então, o A I eu já vou manter. O B L eu vou trocar por K. Então, vai ser B K. O C M eu vou trocar por C I. E o E K. Vem para cá, porque eu já usei os dois Δ. Aqui vai dar menos. A I. B L eu vou trocar por B I usando esse Δ. Eu vou usar esse Δ aqui para trocar C M com C K. E aqui vai ter o E K. Aqui é tudo número real, tudo componente, tudo comuta. Então, se for constante, são números reais. Se não for, são funções reais. Então, o A I C I, se eu fizer uma computação aqui, a gente identifica como A interno C. E o B K, E K, é a escrita de um vetor, D. Então, é um... Aqui, nessa fórmula, só tem um vetor. Então, isso aqui é um tensor de O V1. Então, quando a gente vir para cá, ver se mantém uma consistência. Aqui é um tensor de O V0. Esse produto aqui vai diminuir a OV. Vezes um tensor de O V1. Então, é um tensor de O V1, produto escalar. Menos esse aqui. O que é A I V I? É A vezes B, produto escalar. E aqui é o vetor C. Então, a gente mostrou mais uma identidade aqui na final. Que isso daqui é igual a isso. Então, isso daqui faz parte das aplicações. Aqui a gente já começa a ver, quando está aqui no final da formulação geral, realmente como as coisas funcionam. Como é que a gente vai usar a notação inicial para fazer as nossas deduções. Agora, eu vou pegar tudo o que já foi feito aqui e fazer um quadro com todas as relações que a gente já obteve, para ficar com um quadro mais importante, que é a finalização dessa formulação geral. Então, agora aqui na última parte, as relações obtidas nessa formação do capítulo 1 até agora o final do 3, foram essas. Todas essas relações aqui foram completamente explicadas no devido momento aqui. E elas que vão ser usadas para fazer as aplicações. Então, aqui é como se escreve o vetor, o produto inteiro, o produto vetorial, o produto diário. Isso daqui a gente viu aqui. Aqui, como se escreve o nabo, a gente vê aqui na parte de operadores diferenciais. O gradiente de um campo escalar, o gradiente de um vetor, como se retira a componente. O gradiente de um vetor quando ele é o gradiente de um campo escalar, como tirar a componente dele. O divergente, o rotacional, a passão de um campo escalar, a passão de um campo vetorial. Aqui algumas relações que também nós podemos usar no meio de uma anotação inicial, no meio do desenvolvimento. Então, isso aqui troca o índice do tentador também. Esses três casos da zero, que a gente pode considerar aqui. Um tensor simétrico em cada caso, e aqui é um tensor simétrico. Como a gente viu aqui no começo da aula. E aqui a relação que a gente vai mais usar, que a gente viu que a gente usa quando a gente tem dois produtos vetoriais. Ou dois notacionais. Um notacional e um produto vetorial. Cada um deles vai acontecer um deles, e é aqui que a gente vai usar. Então, por exemplo, se a gente tem alguma identidade com dois, duas estruturas de produtos vetoriais. Seja produtos vetoriais ou rotacionais. Já dá para imaginar que talvez ele vá terminar em duas parcelas. Aqui é o caso geral, que é mais difícil a gente usar ele. Mas o que importa é que cada uma dessas relações, ela foi devidamente explicada aqui em decorrer do começo do curso até agora. Se a gente voltar agora na parte da introdução, na parte da motivação, que eu resolvi duas identidades vetoriais, já dá para entender bem mais. Agora a gente vai passar aqui para a parte 2, que é a parte de aplicações, e deduzir algumas identidades vetoriais. É o PDF que está na descrição do curso. Há uma quantidade de 100 identidades vetoriais. E quando a gente deduzir já, algumas a gente já pega a prática, e aí fica fácil deduzir a dor. Então, pela primeira parte aqui da formação geral é isso. Acesse aabança... ... Obrigado.